Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará um expert no assunto. E hoje eu vou estar te mostrando aqui como você pode colocar os seus vídeos na home do seu canal, na sua parte principal do seu canal, ao qual quando a pessoa já acessa, ela já visualiza, e esse vídeo aqui vai ser aquela sua introdução referente ao seu canal. O seu canal vai ficar assim, ao invés dele ficar assim pra você, como você pode ver esse meu último vídeo aqui. Eu coloquei ele como a introdução do nosso canal, como você pode ver. Se você já é novo no nosso canal, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho pra você ficar por dentro dessas e outras novidades que estará saindo aqui em nosso canal. E pra você fazer isso aqui é bem simples, você vem e clica aqui nessa parte de personalizar canal, caso você não esteja nessa aba, você vem no nome do seu canal e clica em seu canal. Vai abrir isso aqui pra você. Você vem e clica aqui na parte de personalizar o canal. Vai abrir o seu canal pra poder personalizar ele. Nessa parte aqui de layout, você vem e clica aqui na parte de alterar vídeo. Aqui são pras pessoas que não são inscritas no seu canal. E tem também aqui pra quem é inscrito no seu canal. Você vai e clica aqui e bota em alterar o vídeo. E aqui você vai conseguir colocar essas alterações aqui pra pessoa que já é inscrito ou não poder visualizar os vídeos da sua introdução, no caso, do seu canal. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado aí com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!